Caramba mano, essa moto tá muito bruta ó, 104 km por hora aqui nessa reta galera, eita! Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V, para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver ó, eu estou aqui com a minha bandite galera, porque no momento é o que restou né, meu golzinho tá aqui dentro aí mano, deixei aí trancado que eu vou tá saindo Agora são, tô de manhã mano ó, 8h36 agora entendeu, acordei agora pouco mano, e tipo galera, eu tô indo lá na minha oficina mano, nessa daqui da cidade Mas eu vou ter que ir lá na, na da rodovia hoje ainda entendeu, pra tá ajudando, hoje não né mano, é hoje ainda sim Pra tá ajudando o John lá, fazer umas paradas lá, e tipo galera, eu vou pintar a bandite mano, eu resolvi não vender a bandite entendeu, vou ficar com a bandite Aí eu vou tá pintando ela galera, eu vou dar uma pintura nova nela, porque eu enjoei desse branco mano, eu enjoei desse branco sei lá Aí eu vou tá pintando a moto mano, porque infelizmente até hoje eu não tive mais notícias da minha XRE né, não encontrei nem nada Então bora dar uma mexida aqui na, na bandite mano, desde já galera, eu já conto com o like aí de vocês pra tá fortalecendo o canal mano Muito obrigado, tamo junto galera Galera, como vocês podem ver ó, o painel dela tá estragado até hoje mano, e é isso que eu tô indo resolver nessa oficina aqui da cidade, entendeu Porque tipo assim, vamos só esperar esse sinal abrir aí galera, pra gente tá dando continuidade aí Eu não gosto de ficar parado aqui no sinal, e a câmera descarrega muito fácil Aí galera, o sinal abriu aqui, entendeu Eu tô indo lá na oficina galera, porque eu descobri porque que o painel da minha moto não tava funcionando Eita, ó o maluco aí ó, fechando a gente Descobri porque que o painel da minha moto não estava funcionando galera A questão é que o cabo, o cabo ali do painel galera, tá, como que eu vou dizer, tá quebrado E as pontas dele, entendeu, a ponta do painel do cabo também estão bem gastos galera Aí fica assim, não tava funcionando de jeito nenhum, entendeu As pontas estavam bem desgastadas E eu dei uma olhada também nas engrenagens que fica na roda galera Tinha umas que tava bem desgastadas, entendeu Aí pode ser isso também que não tava funcionando É, não tava deixando o painel funcionar E foda que ele ainda é digital mano Aí é osso, entendeu Só que eu comprei as peças todas novas, entendeu Vou ter que trocar o espelho ali da roda Mas isso aí rapidinho eu resolvo aqui sozinho mesmo E eu vou focar lá pra outra oficina mano Aí o sinal abriu Dei mole, mas também não tive muito tempo de olhar né galera O que que era Porque a moto tava com o meu primo, entendeu Aí não tive tempo de saber o que que era Quando eu fui ver, o cabo tava quebrado mano Aí tipo assim Tava praticamente desconectado Atrás lá do painel Aí não funciona mesmo não, entendeu Aí é foda mano Mas eu já comprei o espelho O espelho da roda aí galera Novinho, entendeu Da dianteira aí Tá top mano A gente chegar lá na oficina agora Eu vou instalar tudo de boa E vou focar lá pra outra oficina mano Que eu vou ter que Tô querendo pintar essa moto hoje ainda Caminhãozão aí ó Trânsito tá intenso aqui na cidade de hoje hein galera Eita sinal demorado Aí Cara eu tô triste pra caramba velho Porque eu tô com a saudade da XRE Entendeu Vocês sabem aí como que é que eu gosto De andar na XRE Eu curto da XRE pra caramba galera Entendeu Se vocês puderam ver aí ó Tem vários vlogs que eu fiz aqui Foi com a XRE Entendeu Uma moto alto Uma moto gostosa Você tá andando Eita sinal tá no amarelo Mano que o parque de mim Ó ó ó Bateu mano Eu vi que encostou ali no carro do maluco ali ó Mas o outro nem percebeu É uma moto gostosa de você tá andando nela galera Infelizmente chega dois jogabundos e me leva a moto Aí é foda né Mas Deus sabe o que faz mano Eu tô torcendo pra eu encontrar ela né galera Tô torcendo pra eu encontrar Eu fui na delegacia esses dias Novamente pra ver se tinha mais notícias E não tinha nada mano Nada da minha moto Nada Mas vamos andar aí na Bandit né Por enquanto mano Na Bandit o golzinho tá aí A Bandit também é muito top mano Uma moto muito bruta Entendeu Aí ó Cheguei aqui na garagem galera Vamos tá indo lá mano Opa As luzes estavam apagadas aí Mas já senti Aí As peças novas galera Que eu comprei São todas aqui ó Eu vou tá trocando mano Vou tá trocando Entendeu Os cabos tá tudo ali no cantinho Ali dentro do armário Vou tá trocando Aí o cabo E o espelho da roda galera E assim que eu terminar aqui de trocar Entendeu Eu volto Pra gente tá indo lá pra oficina Ok Aguardem aí galera Voltei galera Eu tava só guardando os negócios ali E eu já terminei de Trocar tudo aqui na moto Galera Como vocês podem ver ó Vou mostrar pra vocês agora Só que Vou tá indo lá pra oficina Mano Agora o painel dela Tá top hein galera Agora tá funcionando Tudo de boa Entendeu Vambora lá pra oficina Mano Pra gente tá dando ó Um grau nessa moto Pra gente tá pintando ela Pra ela ficar bem top mesmo Foda que agora Que o sinal vem Ah mano Vou avançar esse sinal Ó Protei giro com ela ali Viu galera Ó Cê é louco mano Tá muito top galera Tá muito top essa moto aí mano Eita Olha o carro tá indo ali Aí abriu também Tá tranquilo Tá favorável aí pra gente Caramba Tá calor hoje hein galera Essa cidade Mano É outro sinal que eu não paro É esse daqui Só quando eu vejo Que tem carro mesmo Essa cidade é toda doida mano Tem dia que tá fazendo frio Tem dia que tá mó calor Ninguém entende isso Eita Nossa Tive que cantar pneu aí Ó o cara aí mano Ó mano Olha o cara aí na XJ6 Só pra Deixar eu com uma Ó o sinal abriu Ó o maluco Que chicou mano Ó Falou tiozão Só pra deixar eu com mais vontade De comprar uma XJ6 Galera Sinal vermelho mano Tá que eu tô com pressa Se não tem polícia Deixa eu ver as horas 1 e 20 já Ó agora nós pegamos o sinal Verde hein mano Não tem polícia Eu tô furando o sinal mano Tô bem atrasado um pouquinho Pra ir lá pra lanchonete Ó Lá pra oficina Ó a outra bandite Ele vermelhona Entendeu Vermelho eu acho feia mano Eu acho a moto vermelha Muito feia Entendeu Vermelho pra mim Tem que ser a cor de carro Não mas claro que depende Ó o maluco avançou o sinal Ah abriu Claro que depende muito da Eita quase velho Passava no fininho ali Depende muito do Do gosto de cada pessoa né galera Ó o maluco Só curtindo aí ó Tá louco maluco Tá doidão de pão de queijo aí Você é louco Vambora galera Vambora Aqui ó Acabou o sinal Graças a Deus Tá passando por cima aqui mano Porque se eu fosse por baixo galera Eu ia pegar muito mais semáforos aí Entendeu Aí eu optei por vir Pela parte de cima aqui Só que aqui tem muito buraco Mas é melhor Que ficar parado no solzão Uma hora da tarde Parado no solzão quente que tá aí O calor que tá nessa cidade de hoje Ó o bicho bateu ali na cerca Ali cês viram Aqui não mano Aqui a gente tá de bandido Ó o maluco Eita Esquecendo que aqui é Preferência de quem vem do outro lado Agora sim mano Agora a gente pode esticar aqui um pouquinho Entendeu Ó Tranquilo mano Só tem que ter cuidado Achei que o cara ia virar aqui Mas não virou não A gente só tem que ter cuidado Porque Pra não cair né mano Porque se a gente cair A gente vai ficar no chão Porque ninguém para pra te ajudar mano É incrível isso Como hoje Hoje em dia o mundo tá mano A gente cai assim Mas se você Sofre acidente Ninguém te ajuda É foda Tá descendo aqui galera Nessa estrada de terra Quer tá testando o amortecedor E da bandite ó Ó Tá top mano Nem tá sentindo os buracos Tá filé Graças a Deus Pelo menos essa daqui Pra me consolar né mano Porque a XRE Vai saber Só Deus sabe onde ela tá Mas se Deus quiser A gente vai encontrar ela aí de novo O amortecedor dela tá filé galera Ó Até louco mano Cara ó Velho Essa moto é muito top também galera E você vai Você vai acelerando ó Só que tem que ter cuidado mano Senão a gente perde o controle Aqui ó A gente vai ter que descer aqui ó Só cortando os malucos aí na alta Vocês viram? Aqui a gente tem que dar preferência Mano olha o ômega Esse ômega tá muito top galera Tá muito top mesmo velho Vou passar aí não Ó Sem mole podia ter passado ali no atalho né Pra tá testando o amortecedor Só que eu tô querendo esticar com a moto velho Tô querendo acelerar ó Tá vendo? Essa moto tá muito gostosa de ter andar nela velho ó Cê é louco malandro Cê é louco Deixa eu chamar no grau agora Deixa eu ver se Que ela é mais pesada que XRE Entendeu? O motorzão dela aí Deixa eu ver se eu consigo chamar no grau com ela aqui Peraí deixa eu pegar uma reta Olha o outro ômega aí ó Eita Quase hein Vambora Nossa senhora Cê é louco malandro Velho que moto pesada Difícil demais de controlar ela no alto galera Mas tá top mano Não tá top Ela é muito bruta velho Ela é muito bruta mesmo Ó O maluco pedindo socorro ali Eu vou mexer com isso não Tem nada a ver comigo Ó Parece que ele roubou o carro dele galera E aí Jão Aí ó Ó o Jão ali galera ó Tá moscando ali Tá mexendo as peças Deixa eu parar aqui galera Pra tá conversando com vocês um pouquinho Eu vou tá pintando ela aí galera Eu ainda não me decidi a cor que eu vou colocar nela É Eu vou trocar essas rodagens dela também Entendeu? Colocar umas rodagens mais top mano Só ficar na guarda aí galera Que eu já volto ok Só tá colocando a praga Pegar o capacete aqui Aí Tá colocando ela pra dentro aí mano E começar o trabalho ok Vai 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 Ó 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 Cê é louco mano Aguarda aí galera Aguarda aí Voltei galera Estamos de volta aqui mano Eu já terminei de mexer na moto galera Cês vão ver como ela ficou top mano Só deixar um negócio aqui em cima aqui ó Aí Aí Eu terminei de mexer na moto galera Troquei a rodagem Troquei os pneus galera Comprei pneus novinhos Mano pra mim tá dando um rolé nela aí Porque agora que eu consertei o painel Ficou bem show mesmo tá galera E olha aqui mano Olha como que a moto ficou galera Eu me identifiquei bastante com esse amarelo galera Ficou bem da hora mesmo Eu gostei O João Marcos também gostou Entendeu Mas o que mais que eu agradei galera Foi a daquela faixa ali no pneu mano ó Cês tão vendo Os pneus novos Troquei aqui galera O cano de descarga dela mano Coloquei um cano de descarga novo também Ela tá bem top galera Tá bem top mesmo E eu vou tá indo lá pra casa agora nela mano Nossa velho Apaixonei com a bandite agora tá Apaixonei Serião galera Apaixonei com essa moto Vamos tá indo lá Ô João Agora são duas horas mano Se quiser ir embora descansar Cê pode descansar entendeu Ficar de folga aí Amanhã a gente tá aí E amanhã já que não tem veículo aí Pode vir amanhã umas 10 horas 8 horas Falou Ficou com Deus aí Sai aqui galera E vamos tá indo pra casa mano Tá bem top hein galera Tá até mais bruto mano Eu dei uma mexida aí no motor dela Troquei as borrachas no freio também mano E vamos esticar agora pra vocês verem como que tá ó Vamos abaixar aqui pra cortar o vento mano Nossa senhora galera Isso é louco mano Viu onde a gente passou ali Caramba mano Essa moto tá muito bruta ó 104 km por hora aqui nessa reta galera Eita Quase velho Ai meu Deus do céu Deixa eu descer aqui Ai velho Eu não tô bem Ai meu Ah meu coração tá acelerado Galera Meu coração tá acelerado Meu pulso Os batimentos cardíacos Tá até mais fortes Nossa Eu não cheguei a bater não mano Nossa velho Cantei pneu tá Meu Deus do céu velho Nossa muito obrigado meu Deus Quase que eu caí galera Quase velho Nossa tem que ter atenção mano Vamos embora galera Vamos embora Caramba velho Vou parar de fazer gracinha mano Essa moto é muito bruta Essa moto é muito bruta velho Quase que eu caí velho Mas graças a Deus eu não caí não Foi Deus que me segurou agora tá Porque Por pouco eu não bato Enchei ali na traseira do carro mano Meu braço esbarrou no carro ainda Tá doendo pra caramba velho Vou até ir no médico depois Vou olhar Se não deu nada aí Porque minha mão cepou com tudo Vocês viram que o guidom aí Do lado esquerdo galera Pegou na traseira do carro Entendeu O guidom aí do lado esquerdo Pegou na traseira do carro Chegou a bater na traseira do carro E eu perdi o controle da moto E saí pra fora da fita Vocês viram Caramba velho Quase que eu bati naquela cerca Que tava lá também velho Nossa Nossa velho Chegar em casa Eu vou até tomar uma água com açúcar Meu coração tá muito acelerado Tá muito acelerado Caramba velho É foda velho Por isso que eu falo Que você não pode te empolgar muito Tá vendo Eu empolguei Que a moto tá top Acabei de dar uma mexida na moto Ela tá bem top E eu empolguei E quase que eu fui de ralo Quase que eu sofro um acidente Fatal Não tô bem galera Não tô bem Desculpem aí Mas eu não tô bem Parece que eu perco um pouco Do foco galera O que que eu tô fazendo Quando eu igual Eu fico pilotando E conversando aqui Com vocês Entendeu Eu gravando aí Eu perco um pouco do foco Nossa velho Não Na moral Eu não tô bem Vamos embora aqui galera Ah Que susto que eu tomei velho Eu achei que eu ia cair agora Lembrei daquele dia Que eu caí na XJ6 lá Destronquei a mão Machuquei o braço todo A moto virou um bagaço Aquele dia E eu fui daquele jeito ali O carro foi virar E eu tava vindo vazado Bati Parei lá no meio do mato É foda Mas a moto tá top Galera A moto tá top Opa Ó sirene Eita Nossa senhora Vocês viram Você é louco Mano Vou na rua de baixo Você é louco Polícia sepou Do carro do maluco lá Velho Eu não vou tá indo em casa agora não Vou passar no hospital primeiro Porque eu não tô bem galera Não tô bem mesmo Perdi Nossa Tá achando que eu vou até desligar a câmera aqui Velho Porque na moral Tá achando que a minha pressão até baixou Meu coração tá Meu coração tá bem acelerado Galera Ó o sinal aberto aí Coração tá acelerado pra caramba Mano Vou passar no hospital ali rapidinho Pra ver se eu consigo tomar algum remédio ali Parar nesse sinal aqui Não dá nada não Quase cair Vamos aguardar esse sinal abrir aí galera Ah aí o sinal abriu aqui pra gente já Vambora mano Ô glória Pegamos o aqui de baixo E aberto também Errado Eita Caramba maluco Você é doido Sinal fechado aqui mano Só que eu não vou parar não Eita Que que esse caminhão tá arrumando aí gente Ó Cê pô no carro do maluco lá ó O povo dessa cidade é doido Cheguei aqui no hospital aqui galera ó Cheguei aqui ó Como vocês podem ver Pode ir mano Vou tá indo lá mano Consultar Ver que que Pra tá medindo a minha pressão aí Pra ver se tá tudo bem Entendeu Tá deixando a moto aqui mesmo Nem sei se não Vou parar aqui no canto de baixo Não pode parar ali não Deixa aqui ó Aê Deixa ela aí Nossa mano Nem arranhou Graças a Deus Só perdi o controle dela mesmo E saí da pista Mas graças a Deus Eu não caí não Eita Vou tá indo lá galera Consultar Mas antes eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado mano Se tiver gostado É só tá compartilhando Esse vídeo aí com os amigos Clicando no botão De gostei aí Se você for aquele inscrito Foda pra tá ajudando o canal Muito obrigado Pra assistir até aqui Falou Valeu É nóis Fui 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 Fui